Música O Major acabou, eu estava lá, foi uma experiência sensacional Parabéns, Outsiders, Jam Time, o cabeludo aí do Jamie Invicto jogando no Brasil E antes da final, um jogo, Brasil e Suécia, duas seleções, o clássico do Counter-Strike De um lado, a seleção brasileira, Fallen, Fair, FNX, Coldzera e Itaco Do outro, Get Right, Forest, Olofmeister, Freiburg e Kerrigan, que estava substituindo ali o JW Enfim, um baita de um jogo, um espanco brasileiro e uma esperança para torcedores saudosistas Eu estou feliz demais, já que esses moleques de novo aqui, nem que seja mais um mapa ou sei lá O que vem pela frente aí O que vem pela frente aí E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas E o Maca 47, Árabesca Dourada, especial times brasileiros classificados para o Major Rio Ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022 Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito E preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário que você encontra na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337 Brasil vs Suécia, vocês precisam ver o quão mágico foi essa partida E aquela line-up que a gente torceu tanto Só quem viveu sabe Só quem viveu esse momento sabe Com vocês, a equipe do Brasil Nós nomeamos, nós convocamos a casa Taco, FNX, Cold Syrah, Fur, and Fallen Quem não está de pé agora é Lunático Vem pra cá, equipe do Brasil Vem pra cá, equipe do Brasil Não tem como São os cinco maiores que o Brasil já teve Essa line-up que emocionou muito a gente Falou no nosso game Com a SK Só quem viveu entende Só quem viveu entende runsco им os O futuro espelho é essa grandeza, terra adorada Entre outras mil, é seu Brasil, a pátria amada Dos filhos desses olhos, mãe, gente, um padre amada Vambora! A última caída sobrou o Fallen, o Pérez e o Sheridan 4, 3, 2, 1 Time Brasil vs Suécia O Brasil é Brasil e vem de Fênix, Fer, Coltzer, Ataco e ele Professor Gira Fallen Que isso? Que beleza, 3x2 O time da Suécia vem de Freiberg, Forest, Kerrigan, Get Right, Jolofmeister É, que beleza, Fallen 2x1 Eu já vou falar, velho Aqui acabou! Que beleza, a chance dele que ela não... Aqui já ficou sério, tibirão Eu ainda queria 3 É, exatamente Se você tem 2x1 é 3 Sem dúvida, vambora, o negócio tá sério Tem ali, né, a Scout no Kerrigan, o Kerrigan adora um Scout, né, velho? Olha aí Cara, tem que ver o aproveitamento dele de Scout em Eco assim, né, por sabe? É bastante Tem a Molotov, duas Molotovs, vai passando ali a Smoke O Freiberg tá aqui A C4 já cai O Freiberg cai, o Olof, que saudade de ver um Fer e um Tatu aqui, ó Isso, bombe B A B é nossa Não vai passando ninguém Se deu o Beira! Se deu o Beira! Se deu o Beira! Já virou passeio novamente, velho vando Cara, o trem não dá pra entrar assim não, a não ser que tenha muita bala Vamos ver o Olof, tá, Jacká? Olof, vai passando Exatamente Brasil é Brasil, Olof no Olof Não falem na trem, né? Jacká e o Get Right Olof vai buscando Olha o professor aí pra cima dele, não O Bolteira tá no fundo O Forest na ligação ali, PR O Bolteira esperando Um possível pezinho ali no fundo Precisa treinar, só treinar Na verdade, eu acho que Isso aqui, a gente tá até falando errado Fallen consegue a segunda kill Isso aqui não é um show match, velho Isso aqui não é um show match, velho Forest É só os dois contra a Fala Consegue, Freiberg, a segunda kill Do time da Suécia Da seleção da Suécia Se ele devolve É só o Forest Será que a gente vai ver o Forest no Forest hoje também? Oh, é mesmo Cara, é tão lendário isso daqui, né, velho? Vai pra direita, po É Forest no Forest Olof no Olof Eita, ele tem a C4, agora ele tem a W, com 12 de HP, ele pode tá tentando ser, vale grafite aqui, velho vampa? Vale também, vale também Isso é um desafio mundial, né, Gal, não é um show match Forest? É agora, é agora, é agora, é agora Boa! MT, hein? O bagulho tá sério O bagulho tá sérioíssimo, velho O bagulho tá sérioíssimo, velho Opa, opa, o Fallen já pega o segundo aqui, o repondicionante, quase que ele leva o Get Right, 3x2, caiu o Fallen e o Fer, o Coldzera tá chegando, o Coldzera vai levando agora o Getinho, é 2x2, Olof também chegando aí pela parte da ligação TR, chega agora o Forest, só ele no bombo, o Fênix já vem a Molotov, vai o Forest, vamos! Oooooooou! Já a parada ficou séria, a parada ficou séria, o Forest já tá ali na geladeira, a festa tá bonita, a bateria tá na casa, o Fênix tá no Cersei, o Fallen, meu amigo, 4x2, o Kerrigan tá em choque! O Kerrigan pegou a W, se deu pera, se deu pera! Opa! É confia, é, aí quando eu falo confia, a galera tem que deixar, mas é um e outro também, se não vira micareta Ó, o Kerrigan vai fazendo, olha lá, ele falou, deixa comigo, deixa com o pai, olha a foto dele, olha! Fallen vai olhando a parte da escada, ainda tem a smoke do fundo, o Fer vai colando a Dona Morte, o taco, um pela escada ali da base CT, o outro pelo fundo mesmo, Fallen posicionado ali atrás do marrom, vai girando, vai girando, O Fer vai, olha a Dona Morte, tá em bom, pega um, pega dois, o Kerrigan tinha levado os dois jogadores, no momento ele tá morto falando ali com o Freiberg que eles tem que se ajudar, o Fênix em cima ali, no céu! Olof, leva o Fer, ainda não viu, consegue a kill, de zero não vai ser, a não ser que o Taquinho venha, já foi explotado na parte ali do bombe antigo, a bomba tá plantada no bombear, 1x3, bora Taquinho, bora Taquinho! E começa o Coropopó, consegue a primeira kill, vai esperando ali, alguém atrás do marrom, tem na escada, segunda ali, ele vai guardar 5x1 para quem tava preocupado aí se ia ser de zero, tá aí Tigrão, de zero não vai ser, né? Vamos tirar Smoke, consegue aí aqui o Pouzeiro avançado, essa é velha, hein? Essa é velha, jogou a Smoke, passou a Smoke ali do fundo, já trouxe uma aqui em cima do lof, o Banks gosta, olha, cara, o Fer ele foi ali meio misterioso, né? Ele, ele deixou um, é, vamos jogar esse último jogo, ou o que não sei, o que álcool vem pela frente, o futuro, tá ligado? A gente de manhã fazer um jogo, aquela pelada da rapaziada de altruismo, né? Não é, velho? É verdade, velho! Corro de feira, 6x1, vambora! E neste momento, vamos chegando a 100 mil pra correr em casa, hein, velho? O Fênix consegue a primeira kill, vai girando, o Fênix consegue a segunda kill, e tá aí, calma! Vem comigo, Fênix pra terceira kill! Smoke tá demais, vai dar reload, calma, o Fênix já consegue ali matar o Cerlan também, cai finalmente, o Fênix, é só o Moritz, e aí? 7x1, vambora, vambora! Na geladeira ali, o Tato vai avançando nesse Bomb B, tá aqui o que faz esse solo Bomb, mas agora na verdade tem um Cold lá com ele, né? A dupla e o Cold, olha o Cold, o que é isso, velho? Velho Bump, podia ser o Fnout Major isso aqui, né? Imagina, o Freiberg, tá esperando quem vem ali da base B2, vem correndo o Colzeira, eu não imaginava! Freiberg leva o Colzeira, leva o Fênix, toma na cara ali no torutor, ver duas vezes ele, é só o Kerrigan chega, o Kerrigan, onde tem clutch do Kerrigan? Ele vai girando, já subiu escada, vai pro Bomb B, vai sendo nada esperançoso aqui pro Kerrigan, vamos ver o que que ele tem, ó, ele quer o show, ele quer o show, ó, ele quer o show, ele quer o show, ó lá, ó lá! Ele é diferenciado, velho, ele é diferenciado, ele vai mostrando que ele sabe a movimentação, os atalhos do mapa, ele vai mostrando que ele tem a ginga, Kerrigan versus Fallen, Fallen versus Kerrigan, quem leva? Já vai ali esperando, fica escondido no Bomb, vai olhando a parte ali da rampa de baixo, o Fallen vai girando ali pelo Pava, Kerrigan agora vai... Toma então! Olha aí, que beleza, que beleza! X1, sério, hein, Tigrão? Se no tempo duro, o Kik, se quer jogar, não quer jogar, eu não consegui entender a matéria que não tava no título, se eu ia jogar mais ou menos... Era título bait, calma! Era! Devia ser! O Kerrigan consegue já a primeira kill, décimo round, Brasil 8, Suécia 1, olha o todinho da bateria, olha o todinho da bateria, ele nunca tá vendo nada o todinho da bateria, ó, tá vendo? Ele tá olhando pro celular! Ele tá sempre grauizando, velho! Ele tá no chat, Gal! Ele tá no chat, mandando, Brazilian crowd, Omegalu! Ele foi ser a finalição! Olha aí, olha aí, o Dilfero tá chamando! Vai fazendo domínio dessa ligação, Fênix explode! Cara, eles fizeram 3 HE no meio do Bomb, essa HE é chata, né? Vai ali atrás do carretel, o Fer tá com um saco, consegue aqui o Fer, já abre junto com ele, 3 jogadores, 4 do time do Brasil, 2 do time da Suécia, Olof, o Freiburg já cai o Olof, mas assim vai acabar rápido demais, hein? É, o Fer tá apelando, tem que segurar um pouco, pô! Pô, o Brasil tem que fazer a boa, tomar uns 5 rounds, fazer um jogão, porque senão o Kevin, ô, ô! Ah, empregamos, empregamos o Olof, vai, brigadinho! Olha aí! Rapaz, meu! Não, não, não! Bolô, Master! Fallen! Fallen! Que beleza! Ele tem a mão demais, velho! Você não pode parar de jogar não, velho! Mano, não pode! Não pode parar não, pô! Cara, e fora a gente tá deitando 10 bonecos aqui! Tá ali, passando no sanguíche! E aí vem o Fênix, consegue a kill! É só o Olof, 1x3! Encaixa! E, 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 e aí os golfeiras chegam, 11x1! É duro! Brasil, 11! Suécia, 1! Desce no terceiro round! Lá vem o golfeira de novo, né? Com a Esmolfe de proteção, ele vai, ele pega a kill, ele volta! É sem mira, é de 350, não! Já foi! 12x1, vambora! Com muito orgulho! 12x1! O Brasil é isso mesmo! Não é nem a trem, é o Brasil! O Olof, pega a primeira kill em cima do Fênix! Fênix, já consegue ali, matar o Fênix! Cai, agora o Forrest foi ligeiro! 3x4! Forrest passou aqui! O Fácil, ali na posição dele! Consenta a primeira kill! A segunda kill! Vai fazendo esmolfe de proteção! Molotope! Vai tendo tempo de taquil chegar! Chega o taquil! Mata um, dois, três! 3x1! Meus amigos! Vamos! Olha o Fênix ali! Não tem como! Viu? Pelo menos fizemos um! Isso aí! Já cai! O Kerrigan! O Olof tinha ficado com um de HP! Eu falo em Deus! Não ta de brincadeira! 3x3! Se a CatRite consegue mais uma kill! No momento! Uma kill pra cada um! Colfeira! Colfeira! Fênix! Cara! Não sei se vai dar tempo! Mas lembra que esse time fechava o 5 de AW? Eu acho que foi isso! Foi isso! Foi! 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 3 jogadores aí de AW velho! A referência está escrita aí! 14 a 1! Cara! Nesse round vai bater a saudade velho! É dura! Quero ver mais velho! Ó Gal! Estamos em 7.800 pessoas aqui dentro! Sai o Brasil sendo humilde! Perdendo esse pistol! Pra ter um pouco mais de jogo aí até o momento! 5x3! Mantenha a luz! Mantenha a luz! Colfeira consegue a kill! 3x4! Colfeira vai tentando! Bombear é nosso! C4 vai sendo plantada! Caio! O Colfeira caiu! Fala é só ele! Será que tem clutch daqui na moto? Consegue a primeira kill! Elevado! 14 a 2! Olha o Carrigan aí! Vambora! Faz barulho! Vambora velho! Vambora velho! Tem que preocupar pra nós! Coisa séria né velho! Tipo o Brasil vai forçando no segundo round! O... o... Como eu... The Last Dance veio pra esse ponto! Ficou difícil agora! A Polotop já foi a falhada! Penedor o jogo por trás da Smoke! Consegue aquilo pra cima do taco! O Colt já passou ali pra trás do редiglo! Vai conseguir matar o Kerrigan! 3x4! Para o time da Suécia! Caio, Colt e o Caio primeiro! Era só o perco! 14 a 3! Tem jogo! E todos nós estamos aqui, né? Salve! O Friedrich consegue a primeira mil round de eco do Brasil. É da hora que agora dá pra... Brasil! Essa posição aí também é um clássico da Tren. Olof Meister finaliza o round. Já do portão. Próximo do portão. Quem tá próximo do portão aí, com o celular na mão, vem da última aula antes de entrar na prova. Esperando o portão ser fechado, né? Pra ver aquela... Kerrigan consegue a primeira kill de gaiar. Que lindo! O Vênix leva, o Vênix tá on, né, velho? 12 barra 12 ali. A gente esperando, não sabe. O taco passou e o taco vai passando. Olha que beleza! No off angle, o taco é um dos trabalhadores desse fome de B. Só que já tinha a cobertura do Forrest. É difícil o cara avançar bem ali. O gol segundo já tá de olho. Foi o que aconteceu. O Friedrich vai matando o Vênix. O Fallen vai tentar plantar direto. Tem o Colter aí dentro do ponto pra ele. O Colter aí já tem que pegar a C4. Em 8 segundos passou a plantar. Não é isso que acontece. 14 a 5. Obrigado, obrigado. Mas o jeito que ele morreu aí... É porque não tem um lugar também que chama Get Right, né? Golzeira... Olha lá, olha lá, olha lá. O Colter já cai. O Colter já cai. 4x5. O Friedrich vai passando. Será que vai tomar o eco aí o time da Suécia? O Colter está abrindo. Consegue aqui o pra cima do taco. 4x4. Colter já consegue mais uma vez. 3x3. Colter! Vai... Colter! Colter! 4x4. Meu amigo! Olha o Ace. Meu Deus! Ele vem na farda. Ele vem na farda. Ele vem na farda. Ele vem na farda. Eeeeeeeei! Que festa! Que festa! Ele vai fora! Ele vai fora! Ele voltou! Ele voltou! No Brasil, já vai o Fallen, o Freiberg vai segurando. Tá ali esperando. Tem jogador, tem torcedor aqui em cima gritando, eu quero OT. Quem quer OT? Olha aí, tá aí. Não é safada. Não é safada. Esse jogo tinha que ser melhor de 5. E aí a gente mora. 4x2, Coltzer e Taco estão ali esperando. Carrogan vai mirando ali. O Paco não pega. Foi mirando ali, sem mira, pela smoke. O Taco vem pela ligação, vai tentando ali o tiro sem mira. Eles vão operar, eles vão operar. Olha o Taco, olha o Taco. Corre, Taquinho. Vem, 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 vem. Vai, vai. Cara. Era normal você ter esse baitinho ali. Já cai o Taco. Uma opção também seria fazer esse jogo no V3 e a final do mês, o M3, você sabe? Porque já já tem time time. Exatamente, o Getty Ryan pode conseguir as kills quietinho, 15x7, o time aí, a seleção da Suécia vai voltando. Mano, aquela entrevista que ele deu, ele tá há dois meses. Incendi a esposa dele. Eu tô pela Saiders hoje, né? Mano. Toma, Marreco! Tá faltando um pouco de tempo. Tá muito chato, se jogar, o que rolou e deixar o Fênix pra jogar um clutch. Ah, também, também. Pode ser uma também, né? Olha aí a Noemi, muito amada aí a Noemi. Amba as táticas do Fênix vai vir. E aí, tira esse a 8x40. Vai aparecendo, né, velho? Muitos filhos do Fênix estão aparecendo pelo mundo. O Fryeber consegue aqui em cima do Fer. Fallen devolve ali no Lockmeister. Vai tentando ali o Forest. Fryeber tá na ligação. Consegue a primeira kill. Vem as tentativas do Kerrigan de A.W. Ele tem ali todo o manejo com a arma. Vai esperando em cima e embaixo. Tira o escopo. Vai tentar o que vira. Consegue ali o quickshot pra ganhar o golfeira. Vai reposicionando, vai dançando. Mais uma vez, o Kerrigan. 3x1. É só o Professor de Marcos primeiro. Kerrigan tá em cima dele. Deu ruim pra você, Kerrigan. Deu ruim pra você, Kerrigan. Deu ruim pra você, Kerrigan. É grafite? É grafite? 3 kills pro Professor. 1x1. Ele contra o Forest. Vai passando. Meu, aqui acabou. Vai dar tempo? Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Deu tempo. Meu, amigo. O Forest vai chegar. É GG ou OT? Opera ele, falem. Opera ele, falem. Ai, ai. A história do CS no palco do primeiro Major do Brasil. Os cumprimentos ali. O Kerrigan ali. O vlogger Kerrigan também ali, fazendo seu conteúdo. Olha o barulho. E parece um pouco uniforme esse cara, não parece? De level? Sim, sim. Olha lá. Quero saber, vocês chegaram a treinar? A gente agitou o treino várias vezes, mas a agenda tá vindo corrida. Ninguém curtiu treinar. Só antes do jogo que a gente preparou uma coisinha ou outra. Mas foi na raça, foi no coração, foi na emoção. Bonito de ver. A gente joga bem esse mapa junto e algumas coisas vão acontecendo. Faz muito tempo que esse mapa não tá no competitivo, né? Então foi uma batalha dos anciãos aí, né? Foi um jogo parecido com o que era muitos anos atrás. Foi divertido. Como que tava a causa de vocês? A Tática, o Man7? Quem que você acha que tava sendo o mais decisivo, de repente? Cara, acho que isso aqui lembra o SK antigo, né? O LGSK. Todo mundo aqui decide quando tem que decidir. E o bagulho da hora foi o seguinte. A gente tem aqui o cara que é o rei da trem. E aí o jogo termina no cut dele no X3. Do jeito que tem que ser, icônico. Valeu, é bravo.